Pra muitos, o campeonato estadual tem que acabar, né? Recentemente, até o jogador do Atlético Mineiro, o Dodô, ele comentou em um post da CBF que comunicava que o campeonato brasileiro ia parar durante as datas FIFA, o Dodô foi lá e comentou, né? Agora só falta acabar com os campeonatos estaduais, óbvio. Existem argumentos pró-estadual, existem argumentos contra-estadual, acho que, assim, ambos são válidos, eu acho que é uma discussão difícil porque você sai de uma seara futebolística, você sai de um cenário esportivo e vai quase pra um cenário social, já que existem tantos clubes, tantos jogadores. Mas o Campeonato Paranaense 2023, eu acho que ele vai ser o grande Campeonato Paranaense em muito, 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 muito tempo. Porque o futebol paranaense, ele tem uma peculiaridade, né? Quando você tem o coxa bem, dificilmente você tem o Atlético bem. E quando você tem o Atlético bem, dificilmente você tem o coxa bem. E hoje em dia, e assim, na história do futebol paranaense, são os principais clubes, óbvio. Você já teve um momento de muito destaque do Paraná, não tem como esquecer esse momento, mas coxa e Atlético sempre foram as principais torcidas, sempre foram as principais camisas, sempre foram as principais instituições do Estado. E hoje, não dá pra dizer que coxa e Atlético estão no mesmo nível. Óbvio que não, o Atlético vem de uma final de Libertadores, desclassificado pra próxima Libertadores via Campeonato Brasileiro, Campeão de Sul-Americana duas vezes, Campeão de Copa do Brasil, Campeão de Levan Cup. A diferença, ela é abissal. A diferença, ela é muito grande. Mas nesse período de diferença, em algumas temporadas o coxa tava na Série B, e quando tava na Série A, tava com times, assim, muito distantes da realidade do furacão. Só que eu vejo em 2023, com toda a imparcialidade do mundo, o Curitiba montando um time melhor do que vinha fazendo nas últimas temporadas. A chegada do Júnior Urso, soma. A chegada do Vitor Luiz, soma. A chegada do Rodrigo Pinho, soma. A chegada do Marcelino, soma. Soma a realidade que o coxa tava vivendo. Já o Atlético, mantém uma base. Uma base bem mais forte. Uma base de Fernandinho, uma base de Vitor Roque, uma base de Teranjo, uma base de Bento, uma base de Thiago Heleno. Óbvio, o Atlético é mais time. O Atlético tem mais elenco. O Atlético é mais rico. O Atlético tem mais estrutura. O Atlético tem mais torcida. Isso é indiscutível. Mas hoje, assim, se entrasse em campo Atlético e coxa, eu acho que tanto o torcedor do Curitiba, pela mudança leve de patamar que vem vivendo em relação ao seu time, ele ficaria empolgado de viver um Atlético, quanto o torcedor do Atlético que, cara, assim, vê um time muito forte sendo mantido. Então a gente fala muito sobre narrativas, né? O torcedor do coxa tem a sua narrativa muito forte. E o torcedor do Atlético tem a sua narrativa muito forte. A narrativa de voltar a vencer o Campeonato Paranaense, porque o Atlético estava próximo de um tetracampeonato paranaense, algo inédito na história do clube, e perdeu contra o Cascavel, depois não ganhou o campeonato seguinte, já são duas temporadas sem título. Não vou falar que existe uma pressão pelo título paranaense, mas seria de muito bom grado o Atlético voltar a ser campeão paranaense. Seria muito legal começar uma temporada com título, porque vários jogadores ali merecem levantar taças com a camisa do Atlético. Seria mais uma taça para o Thiago, seria a primeira taça do Bento como titular, seria mais uma taça para uma geração que é muito vencedora, Christian, Kelvin, Eric, Abner. Seria mais uma taça para o Teranjo se consolidar como o maior gringo da história do clube. A primeira taça desde o retorno do Fernandinho. Seria a primeira taça do Vitor Roque com a camisa do Atlético, e vários outros, com o Ed Canobi. Então assim, tem ali toda uma narrativa, tem todo um significado. E óbvio, ganhar a taça do campeonato paranaense, não significa que o Atlético não vai brigar nas outras frentes. Mas eu acho que é só mais um estímulo para você entrar voando nas outras competições. E não necessariamente, quem ganha o paranaense vai bem. A gente já viu vários campeões estaduais, e até campeões de Copa do Brasil, quando ela terminava mais no meio do ano, sendo rebaixados. Mas é o que eu falei, é um estímulo para o restante da temporada. Não passa disso. Então assim, quando o Atlético entrar em campo contra o Coxa, se eu não me engano é dia 5 de fevereiro esse jogo, inclusive eu vou tentar estar nesse jogo, vai ser um jogo legal, cara. Vai ser um jogo legal. E eu acho que o campeonato paranaense, ele ganha muita força com as duas torcidas animadas, com uma expectativa muito grande em relação aos dois times, sabe? E repito, são clubes que hoje vivem situações diferentes. Tem muito aquela conversa, né? Se o Coxa melhorar, vai contar positivamente para o Atlético. Assim, eu não penso dessa forma, e eu acredito que a maioria da torcida não pense dessa forma. Até pela mudança histórica que existiu nessa rivalidade, né? Que se tu para pra pensar, desde o título do Coxa até o título brasileiro do Atlético, foram ali 15, 16 anos, que o torcedor do Coxa fez o que queria do torcedor do Atlético. Falou um monte de bobeira. A gente vê declarações aqui do pessoal que viveu essa rivalidade, falavam que era uma arrogância pura. Só que desde então, desde 2001, fica claro que essa mudança de perspectiva foi clara. O Atlético, vice-campeão brasileiro. O Atlético, semifinalista de Sul-Americana. O Atlético, vice-campeão da Libertadores. Resultados que nunca foram a realidade do Curitiba. Aí você tem um momento ali, onde o Coxa consegue montar um bom time, vindo da Série B, com a Averton Ribeiro, enfim. Eles vivem dois anos ali de um protagonismo nacional, querendo ou não, chegando em final de Copa do Brasil. Mas era tão pouco sustentável o projeto, que desde 2013, quando o Atlético volta à Série A, faz uma campanha incrível, tanto na Copa do Brasil, quanto no Campeonato Brasileiro. Aí que a situação, ela dispara de uma maneira absurda, com o Atlético sediando a Copa do Mundo, com o Atlético ganhando os títulos, tendo as campanhas, participando de Libertadores, tendo grandes noites. Sabe? Não é incomum você ir nos perfis ali de fóruns de torcedores do Coxa, onde eles ficam debatendo, e a gente ver os caras falando, porra, os caras vão ganhar mais alguma coisa, os caras vão ganhar mais alguma coisa. Porque a discrepância existe. Mas a rivalidade, ela permanece. Eu tenho a teoria que rivalidades não acabam, tá? Ainda mais rivalidade tão forte dessa, que é a maior do estado, uma das principais do futebol brasileiro. Certamente está ali entre os top 10 clássicos do futebol brasileiro. Óbvio, acho que existem clássicos, assim, que você tem uma mídia maior, você tem um alcance maior, mas o Atletiba é um clássico de muita rivalidade, de muita rivalidade. E eu acho que essa discrepância entre Atlético e Coxa, ela aumenta a rivalidade. Porque você tem a narrativa também pronta, né? Eu falei que esse vídeo seria um vídeo de narrativas. Que, qual seria a narrativa? Pô, você tem um clube muito melhor, bem sucedido, contra um que está ali brigando para se manter e tudo mais. Então, isso cria ali todo um cenário, sabe? Mas, vamos fazer um mano a mano rapidinho para a gente terminar essa live aqui bem. Eu vou ver se eu consigo escalar o time do Coxa, mas só para mostrar como o Atlético ainda está na frente. O Bento, apesar do Gabriel ter feito um excelente final de temporada, inclusive foi isso que manteve o Coxa na Série A, vamos de Bento, né? Kelvin e Nathanael. Acho o Kelvin mais pronto. Acho que o Kelvin correspondeu mais numa nota de corte maior. Então, acho que Kelvin. A dupla de Zaga. Eles iam trazer o Reinaldo. Eu acho que o Reinaldo seria titular no lugar do Pedro Henrique. Mas a Zaga, hoje é Chancelor e Márcio, também não acho que seriam titulares no Atlético. Pedro Henrique, Thiago Eliana e Vitor Luiz e Abner. Não chega perto, né? Aí tu vai para o meio campo, que o Coxa está fazendo um bom meio campo, mas acho que Eric, Fernandinho e Terence, a discrepância também técnica é muito grande. O Júnior Urso vai chegar para somar, o Marcelino vai chegar para somar. Eles têm o Andrei, eles têm o Bruno Gomes. Vão fazer um bom meio campo ali, mas acho que não se compara ainda com o do Atlético. A gente pode botar o Alex Santana, se vocês quiserem. Vou botar o Alex Santana, o que eu também não acho que mudaria muito essa perspectiva. Aí na frente, acho que é Terence Roque, no lugar ali de pote, que ele, sei lá quem é o outro centroavante, que o Coxa vai jogar essa temporada. E talvez o Aleph Manga entre. Eu acho que é justo assim. Mas a distância ela diminuiu. A competitividade ela aumentou. E isso aumenta a rivalidade. Isso acirra. A narrativa do Campeonato Paranaense está pronta. Vai ser um campeonato de um Coxa tentando se afirmar e de um Atlético dando sequência a uma temporada muito positiva. Acho que a responsabilidade está na mão do Atlético. Ganhar o Campeonato Paranaense é obrigação? Acho que sim.